Olá, domingo, eleição. Outro dia eu estive aqui e disse que nós tínhamos faltado com a nossa responsabilidade, porque grande parcela dos brasileiros deixou de votar na eleição de 2014. É hora outra vez. Pense bem, analise seu voto, pense naquilo que os candidatos falaram, procure compatibilizar o que eles falaram com a realidade fiscal de cada um dos municípios, aonde cada um de nós vive, aonde a nossa história é desenvolvida, aonde a nossa vida realmente acontece. Não nos esqueçamos que vivemos numa república constituída de estados, mas o Estado e a própria república complementam dentro da estrutura o município, mas a gente mora na cidade da gente. A nossa realidade é a nossa rua, o nosso bairro, o nosso trânsito do dia a dia. Pense, reflita, não falta a eleição, por favor, não falta a eleição, não deixe voto em branco. Vamos valorizar o esforço de todos aqueles que estão lavando o nosso país e que, para isso, estão correndo risco, estão enfrentando uma enorme oposição. Vamos justificar aquilo que é importante para esta bandeia. Nos cinco mil e tantos municípios desse país, nós podemos fazer a diferença. Pense, pense muito, honra seu voto, compareça a eleição e não esqueça, é hora de expurgar os maus, é hora de expurgar os mentirosos, porque, como insistentemente eu digo, lugar de ladrão é na cadeia. Obrigado.